Hello, everybody! Teacher Nadia hoje não está sozinha. Eu trouxe o nosso friend, Kevin de Camilha. E hoje, eu e o Kevin viemos falar com vocês de um assunto que a gente já tinha conversado nas nossas aulas. Vocês se lembram? What is it? Yes, it's a paintbrush. And what is it? It's an eraser. Very good! E olha, o paintbrush está on the table. Ele está em cima da minha mesa. The paintbrush is on the table. E a eraser também. Vamos lá? The eraser is on the table. Very good! E esse? Look! My pencil is in my pencil case. O pencil está dentro da minha pencil case. Então, hoje, eu e o Kevin queremos deixar para você uma atividade para você praticar com a sua família. Vai ser o seguinte. Vamos testar os nossos materiais? In and on. Então, se você coloca o paintbrush em cima da mesa, The paintbrush is on the table. The eraser is on the table. Mas se eu colocar na minha pencil case, The eraser is in the pencil case. The pencil is in the pencil case. Look! Olha o que eu tenho aqui. A minha backpack. E o book está in the backpack. The book is in my backpack. Ok? Então, fica aí o desafio para você testar in and on junto com a sua família. Ok? Bye, bye! See you later, alligator! Bye, alligator!